Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você me vê Todo igual meu coração Dudu, 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 Dudu Dudu, Dudu, Dudu O AutoCeveu O AutoCeveu Campesco e Clube de Zonza A Administração João Marcelino O AutoCeveu Macelino vai encontrar O AutoCeveu Eu te amo, não tem ninguém já te amado Estaral do Constructor Tudo para sua construção Tudo para sua construção Tudo para sua construção DCS, distribuidora de alimentos na cidade de Sousa Ai, meu Deus do céu Deputado, trabalhador Cadê a galera linda de Sousa? Deputado, trabalhador Deputado, trabalhador Deputado, trabalhador Deputado, trabalhador